Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez para vocês e sempre trazendo algo diferente. Hoje nós estamos com a convidada Laine Frosa, ela que já fez, ela fez parte do programa da Tamir quando começou aqui em Moarama, era o programa Nossa Casa, Viva a Vida, era o quadro que a Laine Frosa tinha no programa, né? E muitas pessoas, uma vez eu entrevistei um cardiologista e eu achei interessante e ele era presidente da Associação Médica e onde ele falou, eu estou, eu entrevistei ele e falou assim, Tamir, eu infartei semana passada. Ah, e as pessoas acharam um absurdo um cardiologista infartar. Acham que um cardiologista não pode infartar? Um psicólogo não pode entrar em depressão? Então, Laine Frosa é uma dessas pessoas, a Laine Frosa hoje enfrenta uma depressão profunda já de muito tempo, uma menina que estudou muito e ela vai falar um pouquinho sobre a vida dela. Por muitas vezes, ela falou assim, Tamiris, eu estou pronta para ir no seu programa, daí chegava no dia, Tamiris, eu não vou, não estou bem. Daí a gente foi remarcando, e essa vez, Tamiris, eu vou, me chama, eu vou. Então, eu trouxe para que ela possa falar um pouquinho a respeito da psicóloga que entrou em depressão. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês pela TV UP, a TV feita por você, a TV que faz a diferença, canal 28.1. Eu vou e volto já com a minha entrevistada. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção poupança premiada para a Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abri por avançar no Cicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, então vamos conversar com a Laine Frosa, que já está por aqui e vamos falar então a respeito dela como profissional. Tudo bem, Laine? Boa noite. Boa noite. Tudo certo? Dizer assim, certo. Não, tá bom. Porque onde você vai, né, parece que é uma cobrança assim. A fala é sempre a mesma. Não, você tem que sair disso daí. Acho que é fácil? Acho. Acho que é uma frescura? Acho, acho. Acho que é porque você não quer. Julgam. E você fica numa situação tão vulnerável que nem assim, não consigo trabalhar. O INSS não me concede o benefício. É uma situação que eu acredito que deveria ter mais atenção. Meu filho é médico e ele vai fazer neuropsiquiatria. A maior frustração dele foi falar assim, mãe, a depressão não tem cura. Tem tratamento. Tem tratamento. Mas não tem cura. Não tem nada. Então assim, também nós temos 75,7% da população deprimida. E outra, existe vários tipos de depressão. Eu, por exemplo, eu estava trabalhando 12, 13 horas por dia. Acho que você deve lembrar. Eu atendia todos os projetos sociais. Não tinha os CRAS, daí eu ia também para os projetos. E quando eu fiquei doente, eu estava com mais de 1.200 famílias. Aham. Então, o que aconteceu a primeira vez? Assim, eu fiz uma burnout. É quando explode, quando não tem mais espaço para nada. Daí, você entra em surto, né? Sim. E começa a ter problema de despersonalização. Eu não sei como foi que eu cheguei na secretaria para trabalhar. Eu acredito que eu cheguei de pijama e por respeito e por eles gostarem tanto de mim, nunca falaram para mim. Porque eu cheguei e a minha coordenadora mandou eu para casa. Vai para casa, vem lá, que você não está bem. Então, eu imagino que eu devia estar algo assim, sabe? E fazia tempo que eu vinha lutando com isso, porque eu ia no psiquiatra e eu falava para ele assim, Doutor, eu não estou dormindo, porque eu vejo tudo em volta, mas eu estou, não consigo levantar também, mas eu vejo o guarda-roupa, eu vejo. Aí, ele passou um antidepressivo. E a minha depressão, ela foi seguida já de imediato, desde o começo, com anorexia e bulimia. Aí, ele passou o remédio, o remédio dava ânsia, porque, gente, os remédios são precários pela depressão, sabe? Eu fico até, assim, emocionada de, assim, eu gostaria que essa fala fosse tão longe, entendeu? Já tem a vacina contra o câncer. Estamos, assim, num avanço tecnológico tão grande e com tantos deprimidos. Pô, por excesso de trabalho, né? Eu trabalhava, eu amava, adorava o que eu fazia, minhas crianças, meus idosos, eu atendia todos os problemas. E amava cada um. E hoje, ainda quando encontro, se a gente se encontra, a gente se abraça, chora, sabe? De emoção, e eu fico muito contente, porque é muito bom fazer as coisas boas. Eu falo às minhas crianças, né? Na verdade, eles estão casados, a maioria, estão trabalhando. E quando eu adoeci, eu cheguei, mesmo quando eu fui pra cama mesmo, que a Justa me mandou, eu tava com 29 quilos. Aí, o psiquiatra me interditou. E daí, o que que aconteceu? Eu já tava muito... É Deus, pode falar de Deus? Claro. É Deus, é Deus, é Deus, entendeu? Porque eu pesei 29 quilos. A minha amiga Maria Augusta mandava fazer minha unha toda semana, porque ela tinha medo de me encontrar morta. As vícidas fecharam, o estômago fechou também. E poucos amigos que eu tenho, você conhece o Alan, né? Eles vinham lá fazer comida pra ver se eu comia e sempre vomitando. E onde está o Alan? O Alan está na Alemanha. Nossa, é? É. Tá fazendo teatro. Nossa, é o que ele gostava. É, é o que ele gostava. Mas ele sempre pergunta de você, do Viva Vida. Quer dizer, o Viva Vida, sabe, Tamires, foi um presente também de Deus. Foi um divisor de águas na sua vida, né? Toda semana, Alain e Frosa, no programa da Tamires, com o Viva Vida. E eu encontrei as pessoas e falo assim, eu vi você, tia, no programa ontem. Agora eu vou tomar banho, do jeito que você falou. Tá bom. E foi muito difícil pra mim. Foram muitos anos, são muitos anos de terapia, porque os surtos acontecem. no meu caso, eu fui, também tive uma separação traumática, muito traumática. Que você acha que é isso que te levou a uma depressão? Não, eu já estava. Já? Já. E mesmo assim, sabe, meu ex-marido ia lá, me humilhava, sabe? E eu estava assim, uma viva-morta mesmo. Daí minha mãe ligou pra minha tia e falou, vem, ajudar eu, porque ela não vai morrer. E eu até estava contando pra minha amiga. E eu desmaiei, porque daí fechou tudo, dava cólica demais, demais, demais. Porque eu fiquei meses sem comer. Não foram dias, foram meses pra isso. Ela comprou um vestidinho pra mim tamanho 14, era desse tamanho o vestido. Porque eu não tinha roupa, eu fiquei literalmente o canho, o cabelo e os ossos. Você começou a trabalhar como psicóloga quando? Que idade você tinha? Eu penso que eu era adolescente. Eu estava fazendo estudos sociais. Na verdade, eu queria fazer medicina, mas não podia. Porque eu tinha dois filhos, né? E daí, quando eu estava no último período de estudos sociais, eu sou da última turma de estudos sociais. Ai, que eu amo, amo história, amo sociologia, amo filosofia. Então, entendeu? Principalmente depois que eu adoeci, porque daí eu me segurei neles. Então, daí saiu psicologia. Eu achei que eu tinha cara de psicóloga. Apesar que eu adoro dar aula, adoro, adoro, adoro. Adoro ser professora. Tenho paixão. Tanto que sempre me dou bem, sabe? Faço turma, sei que consigo dar aula de boa. E graças a Deus também. Eu fiz o barrado das mandadas, aí eu ia embora e eu voltava. Eu dizia pra ele, ele falava assim, você tem que escolher uma faculdade lá. Aí eu dizia assim, eu vou fazer as duas. Aí fiz psicologia. Quando eu estava no quarto, para o quinto ano que vai para os óbitos de atendimento, né? Como se fosse uma residência. Eu comecei a fazer especialização em sexualidade humana. Eu me sentia, gente, eu me sentia um grão de areia, idiota, retardada. No meio de tanta gente, tanta gente assim. Guaraguari, gente de nome, doutor Pedro Canella, sabe? Doutor Serapeão, pesquisador, toda gente assim. E eu olhava assim, disse, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Mas eu passei na prova. E daí eu fiz. A minha especialização é lá do Censo. Então foram cinco anos e oito meses eu indo pra Curitiba. Eu saía daqui de madrugada, pra não deixar meus filhos muito tempo sozinha. Chegava lá na hora da aula, dormia, no outro dia já ia com o carro pronto pra vir pegar a estrada. Porque de ônibus não dava. Então eu ia com um, eu tinha um Voyage 85, velho Tamires. Uuuuh, você não tem ideia. Uuuuh, o farol era amarrado com arame. Aí eu falava pro seu sala, né, que tinha algum design. Vem, olha, no tempo que é, né? Sou antiga aqui. Eu falava pros meninos, eu vou pra estrada, hein? Se eu ficar na estrada segunda-feira eu tô aqui. Porque eu ia sozinha, né? E... E ele também ajudou bastante, porque eu não fiquei na estrada. Que bom. Gente, eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com a Laine, então, pra falar um pouquinho mais da vida dela. Volto já. Temos mais uns minutinhos com ela. Oi, gente, eu sou Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre e forvança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu e bora poupar. Já te volto do nosso apoio cultural sempre em nome de cooperativa Sicredi quem coopera cresce. Oftavita, hospital oftalmológico. Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Laine, você fez essas viagens, tudo... Eu não sei se a pessoa que passa por isso, pela depressão... Eu acho que meio depressivo, acho que a maioria é, né? Que deixa a gente, às vezes, triste, alguma coisa sem estar meio depressivo. Aí a gente chama... Dá licença um pouquinho. Tem a diferença, né? Tem. Aí nós chamamos de depressão situacional. Isso. De certas situações. É. Agora você acha assim, no teu caso, o que que pode ter te deixado tão triste que te levou a uma depressão profunda? Olha... Triste foi não conseguir trabalhar porque eu amava meu trabalho e eu não tinha condições mais. Não tinha mesmo. Não tinha condições financeiras ou psicológicas? Não. Não tinha condições psicológicas nem orgânicas. Eu não comia. Eu fui definhando, definhando, definhando. Mas o que levou você a se definhar assim? O excesso... O excesso de trabalho. Tristeza. Não. O excesso de trabalho. Você não acha assim que você... Aí... Você estudou muito, você fez muito curso, você queria fazer muita coisa ao mesmo tempo? E você não conseguiu e isso te deixou depressiva? Olha... Porque você fazia umas dez coisas ao mesmo tempo. Eu fazia. É sério, gente. Eu conhecia. Olha... Mas dava certo. Até o programa Viva a Vida, sabe pra que que era? Pra chegar nas famílias de todas as comunidades. Aqui não sei se chama favela, se chama comunidade. Todos os bairros que eu atendia, eles adoravam assistir. Entendeu? Era a... A doutora maior e a doutora menor. Né? E eu não percebi que eu tava ficando doente. Tamires. Eu fiquei doente por excesso de trabalho. E... Eu comecei a tratar. Né? Aquele tempo só tinha o Prozac. Eu já tinha anorexia, tomava o Prozac. Não parava nada no estômago. É verdade, eu tô viva. Entendeu? Para a honra e glória do Senhor. Você não tinha tempo pra comer direito? Não. Não. E quando encontrava comida, às vezes comia demais e... Tinha uma paciente que pegava sopa pra mim, lá na casa da sopa. É... Perto lá da catedral. Sim, sim. Essa... Essa paciente, ela ia pegar comida pra mim, porque eu não comia. Eu comia aquela sopa muito... Muito tempo. Senão eu teria... Eu acho que... Eu acho, senão, que eu não gosto de artismo. Quer ver? Eu realmente teria... Teria me levado à morte. Eu tive alucina... Eu cheguei a ter alucinações. Né? Eu tenho hoje um grau de autismo. Eu tô aqui com você. Se fosse... Dez pessoas, eu não estaria aqui. É... É uma luta constante. Tem hora que você não tem vontade de tomar banho. É assim, sabe? Um... Quase que um surto atrás do outro. Eu tive um AVC. E... O AVC, ele... Lesou a parte esquerda, assim, é... Eu tenho parestesia, uns... 40%. Mas tem micros... AVCs... Que... 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 No cérebro. Isso tudo é depressão. Que causa depressão. É só um nome. Depressão. Entendeu? Mas assim, tem as vertentes dela que tem que ser falado Tem, a pessoa tem que tratar E a sexualidade é uma coisa que ela ataca de imediato a depressão A pessoa perde o libido, ela perde o gosto Ela não quer ficar perto do outro, ela não quer nem beijar É uma das primeiras coisas, por quê? Porque a gente perde a serotonina, perde a dopamina e perde a neurotamina Daí você começa a ter conflitos Porque às vezes o parceiro ou a parceira não entende que você está doente Nem sequer leva você no médico Por isso que tem que falar na depressão Tem que estudar a depressão O meu filho, a tese dele é de tratamento para depressão com psicodélicos E a Filadélfia convidou ele para fazer um seminário Porque não tem camíris Assim, a minha família me abraçou, graças a Deus, minha família Você mora com a sua mãe hoje? Eu moro com a minha mãe, né? Tenho pouquíssimos amigos Tem uma que está escondidinha ali, que é o meu anjo da guarda Que vai comigo em tudo quanto é lugar, por causa do pano Tem você, tem o Alain A gente tem uma história junto, né? Você escreveu livros, né, Alain? Escrevi, escrevi dois livros Sobre? O primeiro é o amor materno Não, o apego materno para os filhos homens Essa foi uma pesquisa minha Porque eu comecei a perceber Que as mulheres que tinham filhos homens Elas não queriam muito, sabe, assim Relação, beijo, carinho Não E daí eu fui pesquisando, fui pesquisando E quando eu cheguei num ponto positivo, daí eu escrevi Com esse livro eu entrei para membro fundadora da Academia de Letras Até não sei se pode mandar um abraço, um beijo para todos os meus amigos Eu ocupo a cadeira 25 Foi um prazer muito grande Os de Hostes, estava comigo, o doutor de Hostes pioneiro aqui E o Barradas, me choraram O Bellini O Bellini O Bellini O Bellini E daí o segundo livro eu estava tão doente da cabeça, assim Que eu escrevi 548 páginas Eu estudava o dia inteiro, assim, eu não comia, só estudava Ela ficava lá Eu tinha que escrever porque não tinha memória Memória para nada, para nada, para nada Não tinha memória para saber se eu comi Se eu tomei banho Horrível, 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 horrível E... Virou... Eu esgotei todas as fontes Aí eu provei cientificamente Cientificamente é inédito Eu provei cientificamente a importância da figura paterna Porque Freud foi até édipo, complexo de édipo E ele morreu Aí Lacan vem estudando a figura paterna E ele foi criado pelo avô Aí foi Lacan que fechou a psicanálise Eu sou apaixonada, né? Você sabe disso, né? E... Foi uma surpresa para mim Saber que teria... Virou um livro, um ensaio teórico Eu tirei dez, 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 dez E menção honrosa Sou a primeira brasileira da universidade Três fronteiras a receber Menção honrosa do reitor Deixa aquele recado para o pessoal de casa E numa próxima oportunidade Nós estaremos com a Laine Frosa, psicóloga Falando um pouco mais sobre a vida dela, né? Os cuidados que os pais Os próprios pais Pais que têm os filhos em casa também Que prestem atenção nos seus filhos Às vezes os filhos estão aí depressivos Às vezes os pais gostam que os filhos façam Um monte de atividades, né? Vão para o colégio, depois mal almoço Já vai para um curso Depois termina aquele curso Daí vai para outro curso Será que tudo isso é importante? É bom? Será que tudo isso não tem a hora certa? Deixar eles ficarem um pouquinho mais adultos Né, Laine? Sim Para assumir certas responsabilidades Né? Seu filho não é uma máquina É um ser humano Como a Laine Ela quis fazer... Ela, na verdade Ela que quis fazer, né? Muitas coisas ao mesmo tempo Ela queria abraçar o mundo com os braços e as pernas E deu no que deu E ela sabe disso Deixa aquele recadinho aí para todo mundo Bom, eu quero agradecer esse momento, né? E eu estou emocionada porque ela falou tudo aquilo mesmo É muito difícil falar da gente É muito difícil Mas eu me coloquei à disposição Porque eu vejo como uma forma de ajudar as pessoas Também Sabe? Falando Descanecendo Que o conhecimento tem que chegar Tem que saber Tem que saber como evitar Né? Sobre os remédios O que causa Então eu quero agradecer esse momento Para mim é um momento divino De poder assim, sabe? Poder Eu e a Tamiris poder chegar Na alma No coração de alguém E fazer esse ser se sentir melhor Amém Muito obrigada Que Deus abençoe a sua vida, Laine Amém Muito bom Ela se sentiu melhor Então ela veio no programa no dia de hoje Mas até então ela não estava se sentindo capaz de vir E falar com a gente a respeito da vida dela O que está acontecendo com ela A Laine Frosa foi uma psicóloga muito conhecida Na cidade de Umarama e toda a região Ela foi uma pessoa muito atuante Uma mulher muito inteligente Então Eu tinha que trazer sim Para ela falar um pouquinho da vida dela Aí está Então Todo profissional Tem uma hora que ele cai Sabe? Ele vai Não tem jeito Isso pode acontecer comigo Com você que está aí nos assistindo Pode estar numa depressão E não cuidar direitinho Não tiver atenção, né? Das pessoas Dos profissionais Pode levar uma depressão profunda E muitas outras situações Então Vamos se cuidar Eu vou para o apoio cultural E volto já Oi gente, eu sou a Ana Castela E eu vim contar que está chegando a promoção poupança premiada Cicrede 2024 Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abri por avançar no Cicrede que é premiado Tem sorteio semana mais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boa Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu Bora poupar Hoje no programa da Tamires nós teremos uma receita super bacana Almoço completo em uma panela só Delicioso com bastante legumes é o que a família precisa Então vamos começar a nossa culinária de hoje Aqui eu já coloquei óleo Mas eu vou colocar também uma manteiguinha né Para fritar aqui o alho e a cebola Quando a cebola estiver assim fritinha Não precisa caramelizar ela Não precisa ficar escura Agora eu vou colocar o alho Você coloca a quantidade que você quiser Agora o que que eu vou fazer Eu vou colocar duas xícaras de arroz Agora eu vou colocar Brócolis E também a couve-flor Cenoura você corta ela bem miudinha Porque a cenoura demora para cozinhar tá Então a gente vai fazer isso Tem legumes aqui que cozinham bem rapidinho Mas isso eu não quero dizer Porque você tá colocando um pouquinho Porque não precisa Eu falo que não precisa nem carne né Comidinha assim Aqui é chuchu e abobrinha Vamos colocar um pouquinho de milho Você pode colocar ervilha se você quiser Aqui eu vou colocar tomate sem semente Você pode colocar sem pele sem semente também Sem problema nenhum E agora nós vamos colocar Água Preparada Nesse arroz Aqui já tem o sal e tudo Você saboriza a sua água Do jeito que você quiser Nós vamos deixar aqui agora Porque vai cozinhar Já tem a água Tá tudo certinho Bom pessoal Agora Vamos ver aqui o nosso arroz Olha só Então o que que eu vou fazer Eu vou fazer uma abertura Nesse arroz Tem água ainda Mas eu preciso que cozinhe esses ovos Tá Falar nisso Eu vou colocar um queijinho aqui também Esse arroz Vai ficar mais completo ainda Mais proteína Agora É aguardar Para que o ovo se passe Bom Agora O que que eu vou fazer Eu vou Mexer tudo isso aqui Agora Vai para o refratário E mostra para vocês A nossa culinária está concluída Eu vou experimentar Eu estava até comentando aqui Que uma carne e um molho junto Vai bem, não vai? Por quê? Porque como é um arroz com legumes e queijo E daí você coloca o ovo Você mexe Daí fica bem Olha os pedacinhos Umas partes dos ovos aqui E fica bem saboroso Eu amo assim Isso aqui já para mim Está completinho Então vamos experimentar Hum Esse queijo Deu um sabor assim Super especial nesse arroz Pode fazer em casa Se você gosta de arroz assim E o pessoal vai te agradecer É muito gostoso Eu agradeço Carinho e atenção de vocês Para mais uma culinária Do programa da Tamires Não esqueçam Lá no YouTube Curtir os nossos trabalhos Inscrevam-se E lembrando que nós estamos lá no Facebook também E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez Obrigada pelo carinho e atenção de vocês Não esqueçam Eu estou lá no YouTube No meu canal Programa da Tamires Entre lá, dê um joinha Curta o nosso trabalho Nós já estamos lá liberando nossos 3 mil vídeos Então tem muitas situações importantes para vocês lá Principalmente na área da saúde Que nós gostamos de levar sempre assuntos diferenciados para vocês Com responsabilidade Como sempre É isso aí gente Eu estou na TV UP Canal 28.1 Beijos e abraços Que Deus abençoe cada um de vocês Tchau, tchau